Corações, estamos começando o videozinho aqui pro canal e hoje vou mostrar pra vocês dando uma faxinha aqui na sala Mostrar aqui pra vocês, eu não vou gravar a casa toda, eu vou faxinar a casa toda, né? Mas eu não vou poder gravar tudo porque meu celular, a memória é bem pouquinha, né? Então eu vou gravar aqui a parte da sala, como é que eu limpo tudo e mostrar aqui pra vocês Você que está aqui pela primeira vez, né? Meu nome é Cirlene Lopes, sinta-se à vontade, curta, comenta e compartilha os vídeos aqui que estará me ajudando, ok? Como vocês viram aí, né? Eu já bati as almofadas do sofá e agora eu vou limpar aqui o sofá e vou mostrar aqui pra vocês como é que eu limpo ele, tá bom? Aqui eu peguei essa vasilhinha de plástico, coloquei aqui a escova com água e vou colocar um pouquinho desse negócio aqui que chama lisofon Você bota um pouquinho pra mim limpar o sofá, tá bom? Ó, gente, eu não sei se vocês conseguem ver, né? Mas aqui tá cheio de pelo de gato, né? Então é assim, eu pego aqui a escova, ó, com aquela misturinha de água e lisofon E venho aqui e faço isso, ó Olha, já começa a ficar limpo, tá vendo? Ó lá, onde não está limpo e aqui onde está limpo E aí Vamos lá. Gente, olha como é que foi limpinho o sofá, tá vendo? Terminei de limpar, limpei todas as almofadas e agora eu vou limpar ali, né? O aparador, tirar a poeira, limpar as coisas ali. Vamos lá. Vamos lá. Gente, né? Vou tirar ali também a nossa árvorezinha, né? Já passou Natal, vou desmontar pra guardar ali a minha árvorezinha. Pronto, gente. Olha aí, já limpei a poeira de tudo. Já tirei as teias de aranha, ó. Já limpei tudo, varri. E agora eu vou passar pano e colocar tudo no lugar. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, gente. Terminei. Tô toda suada, gente, porque aqui tá muito quente, né? Tô toda suadinha mesmo. Terminei e vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou, né? Ficou tudo limpinho e cheirosinho. Enfim, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.